Abertura 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 experimentar Abertura 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 Tertuliano foi o autor? Isso. Atanásio foi o que fundamentou. Houve vários homens, bispos que lançaram suas ideias. Ariano, que era contra a trindade. Então, nesse caso aí, a nossa discussão bate daqui para lá, desse ponto para cá. Pastor César. Pois não, meu filho. E aí, como é que você interpreta essa discussão em relação à divindade e à humanidade de Jesus? Para mim, ela é decorrente fundamentalmente de uma ideia platônica que faz com que a carne seja alguma coisa vista como mal. Então, como é que pode Deus habitar e encarnar sendo Ele bom? Então, é preciso entender que no contexto que a sociedade vivia na época, havia toda uma implicação grega. Havia toda uma... a cultura helenista era natural em todo o Império Romano. Então, a filosofia platônica que desvaloriza tanto aspectos dos sentimentos quanto principalmente a questão da encarnação ou da carne, o valor da carne, que isso acaba sendo também absorvido por uma linha teológica posterior. E aí, nós vamos vendo essa construção dessas duas vertentes. Jesus é Deus plenamente. Se for, Ele não pode ser carne. E se Ele for carne, Ele não pode ser Deus. A teologia cristã que foi elaborada, ela tem como ponto central a ideia dele ser efetivamente 100% Deus e 100% homem. A encarnação de Jesus como parte da participação do Espírito Santo, quando o anjo avisa a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, Ele te envolverá e você dará luz a um menino. Então, essa participação de Deus e do homem e do homem, essa participação constrói, então, exatamente a ponte que é impossível o homem construir. A salvação está em Cristo e esse aspecto soteriológico é importante, está em Cristo exatamente porque não há possibilidade de o homem produzir um Cristo ou um Messias por conta dessa incapacidade. um homem, somente homem, ele estaria separado por conta do pecado. Um Deus estaria separado por conta da santidade. Então, essa junção é ultra necessária para o aspecto da salvação humana. Mas, entendendo que o contexto era um contexto grego helenista, realmente, há que se pensar que houvesse essa coisa do que ser contraditório da carne ser deixada de lado. não é possível. Deus não pode comungar com essa carne perversa, má. Deus não pode. Isso é influência do gnosticismo da época. Isso é influência de Platão antes do gnosticismo. Jonas. Vamos lá. Deus tem um plano para salvar a humanidade e dentro desse plano ele resolve salvar a humanidade através de relacionamento. Como ele faria isso? Colocando um homem aqui na Terra. Um homem que também era Deus. como o pastor falou e como a gente estuda 100% homem 100% Deus. Isso é feito como? Através o próprio Jesus assim como a palavra diz que ele é o cordeiro substitutivo. Ele é aquele que iria morrer em prol de toda a humanidade. Então, essa linha que ele é Deus e é também homem a gente não consegue entender. Por que? A matemática de Deus sempre é diferente da nossa. a trindade em si é um Deus três pessoas e aí como é que é isso? É um Deus ou três pessoas? Simplesmente três é igual a um. A nossa matemática não consegue encaixar não bate com a matemática de Deus. Então, esse 100% homem 100% Deus as pessoas às vezes não entendem isso. Por que? Porque acham não, é 50% aqui 50% ali não. Ele era Deus e ele era homem. Isso é importante a gente definir. Eu quero passar para o Fernando só que eu vou prestar para um break mais no próximo intervalo no próximo bloco você responde. Você que está aí aprendendo começando aqui já o estudo o ensino do Antenados na geral falando sobre a divindade a humanidade de Jesus tem mais três blocos pela frente. Então, sai daí que Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na geral falando sobre a humanidade e a divindade de Jesus lembrando que você pode participar aqui comigo o telefone está aí debaixo da sua tela que vai passar durante o programa todo manda para mim uma pergunta manda para mim um tema para que eu possa abordar lembrando que você pode até gravar um vídeo no WhatsApp enviando perguntas para que possamos aqui abordar esse programa vai para o canal que nós temos no YouTube vá lá, visita tem uma série de temas ali abençoadores para a sua vida página no Facebook Instagram estamos aí nas mídias sociais em geral você também tem o privilégio se quiser se tornar um semeador dessa obra participe dessa grande obra que o próprio Deus está realizando seja um semeador mantenha esse programa no ar que tenha abençoado o Brasil e o mundo vamos lá eu cortei aqui o pastor Fernando diga aí pastor Fernando no intervalo falou que tem que ter pelo menos nove blocos viu produção pelo menos nove blocos viu Paulo porque é complicado então essa questão da divindade e da humanidade de Cristo ela se faz presente logo já no início da igreja logo depois que os apóstolos eles já começam a proclamar o evangelho na igreja primitiva o que que acontece foi como César falou e falou muito bem o helenismo ele tomava toda a região da Macedônia a gente achava que aquela época o império romano pelo menos entendia que havia dominado a Grécia e havia destruído o povo grego só que na verdade foi o inverso a influência da cultura grega que era muito mais forte porque era a questão pensante não era só a força então ela acaba influenciando todo o império romano tanto assim que há uma miscigenação uma mistura entre as divindades tanto romanas quanto as gregas então a gente vê essa realidade da história e do conhecimento helenista entrando e permendo todo o conhecimento e cultura romana ou seja o que que acontece com isso essa cultura e conhecimento filosófico se espalha não tem como não e aí você começa a pregar em várias cidades que são cidades influenciadas por esse helenismo e o paganismo começa a se converter em cristianismo só que aqui é negócio né como é que o cara se despe consegue tirar a roupagem de todo o seu conhecimento de todo o seu status quo não consegue e aí nesse meio tempo nesse interregno acontece a revolução gnóstica que era uma coisa que já vinha que já acontecia mas influenciou muito a muitos cristãos e começa a discussão de que Selma peraí foi o que o Sasa falou se ele é Deus ele não pode ser homem não tem como se ele é homem ele não pode ser Deus e os gnósticos entendiam que Jesus havia vindo de uma forma espiritual ele era só uma imagem refletida da própria pessoa de Deus na terra e que foi fazendo tudo aquilo de forma que os homens vissem mas não era um próprio homem era só Deus então a discussão já vem de longas datas não é de agora e é claro isso acaba acontecendo essa discussão continua sendo perpetuada até os dias de hoje porque existem muitos motivos pelos quais nós possamos discutir se ele é Deus ou se ele é homem para que de alguma forma se eu chego à conclusão de que não ele não era Deus ele era só homem ou se eu chego à conclusão de que não ele não era homem ele era só Deus eu tiro a perfeição do sacrifício do próprio Cristo Jesus na cruz do Calvário eu elimino a questão do Messias por que se ele era homem ele não podia ser Deus então não é personificação do próprio Deus na terra aquilo que nos foi prometido em tantas profecias passadas e se ele era só homem e não era Deus como ele poderia morrer na cruz do Calvário por nós e ser o Redentor que nos purificaria e nos livraria de todo pecado é muito questionável e é uma questão muito discutida ainda nos dias de hoje em Rassac há dois mil anos que se passaram essa questão para a gente meio que está meio que resolvida do lado de cada história na época não na época ainda tinha essa discussão muitos achavam ele era um lunático Jesus ou era um lunático ou era um mentiroso ou era verdadeiro mesmo quem ele está dizendo que era mas como é que você conseguiria defender essa divindade de Jesus como é que a gente defenderia que Jesus é Deus a minha opinião que ele não é que ele não é Deus não é Deus nós temos algumas passagens que no Novo Testamento que indicam que ele foi criado tem Colossenses 1 16 Apocalipse 3,14 fala do termo grego de princípio de começo temos também um texto importante que está em Apocalipse que diz que ele morreu antes da fundação do mundo como é que a gente pode entender que ele teria morrido antes da fundação do mundo se o mundo não tinha sido criado se o homem não tinha sido criado eu entendo que quando o pai o criou deu a ele uma visão ampla daquilo que aconteceria na história humana e que ele um dia teria que participar desse resgate porque sendo o Todo-Poderoso imortal como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 6 que nunca foi visto ele é o único que possui imortalidade todas as suas criaturas como foram criadas como ele diz antes de mim não houve Deus nem depois de mim haverá então Deus é o único o que vem depois dele é criatura eu entendo que ele é criatura Jesus é uma criatura isso que ele veio atender um legado isso foi criado como primeira criação participou da criação perfeito sem pecado sem pecado ele participou em toda a criação porque diz lá em Colossenses que tudo foi criado por meio dele para ele então existe uma afinidade nessa criação especial da primeira criatura pensante que é o Machia daí ele já de certa forma programado para esse trabalho de redenção do homem ele vai um aumento da história na plenitude dos tempos vir através de Maria para ser da descendência de Davi e resolver todas as profecias que o Velho Testamento vinha trazendo de sua imagem alguém que não é Deus pode salvar o mundo será que a gente pode entender era isso que eu queria entender também sim eu entendo assim o criador ele não tem limites está certo o criador é eterno pode morrer não para que ele pudesse aí o senhor acabou de limitá-lo não é a minha opinião exatamente quando a gente fala que ele é eterno você limita claro mas a gente tem que entender que a gente está falando para o público então a gente não pode deixar um hífen muito grande dessa explicação eu entendo o que você está falando eu compreendo a sua colocação mas quando eu digo que Jesus não é Deus e ainda mais sabendo que o texto bíblico também nos narra que ele nasceria de uma virgem ou seja não haveria a cópula entre homem e mulher e como poderia acontecer esse milagre por que aconteceria esse milagre ou por que a narrativa bíblica traria isso se ele não fosse essa divindade diz que no princípio era o verbo e isso o logos e o logos o logos que para a visão grega é um negócio extremamente importante porque o logos segundo Heráclito segundo Platão segundo Sócrates ele é a própria essência de todas as coisas ele é aquilo que traz existência a todas as coisas ele é a razão de ser de todas as coisas segundo a visão socrática platônica e heráclica e até mesmo bíblica sim porque quando o Gênesis vai revelar ele vai dizer haja e tudo houve por causa ação do logos do logos exato por isso que quando o João pega essa palavra logos não é em vão ela pega a palavra ló ele pega a palavra logos exatamente dentro do contexto que nós estamos falando helenista e aplica ao cristianismo tem tudo a ver os estoicos são os que primeiro falam sobre a questão de Jesus ser essa divindade toda eles são e eles creem nisso então eu fico só preocupado com isso só nada além a pessoa a pessoa que não acredita que Jesus que Jesus é Deus ou acredita que Jesus é Deus isso tem uma interferência pertinente importante vai fazer diferença na introdução do reino de Deus da pessoa ou é uma questão mesmo de opinião pergunta pra mim pode ser quando falamos de idolatria né adorar somente a Deus foi o que ele falou pra Satã quando Satã o tenta ali no deserto ele pediu a adoração e não somente a Deus adorarás e ele dará escuto as escrituras sagradas de Gênesis Apocalipse tem uma gama de informação enorme por exemplo como eu vou entender uma trindade que três deuses tem a mesma natureza são dignos de adoração exclusivas no mesmo nível e você vai vendo até didaticamente a palavra teos no grego nunca é usado pra Jesus não é usado pro Espírito Santo sempre pro Pai tá você vê o filho chamando o Pai de Deus subo pro meu Pai vosso Pai pro meu Deus vosso Deus ele diz pra Samaritana nós adoramos a quem conhecemos vocês não Samaritanos vocês não sabem quem vocês adoram quando ele diz nós ele se inclui na adoração alguns textos do Novo Testamento os apóstolos aplicam tá e ao Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória sempre indicando que o Pai é Deus de Jesus em todas as cartas a introdução das cartas é aplicado mesmo que não diga o Deus e Pai vai dizer e o Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo em alguns casos em outros casos ele diz Deus e o Nosso Senhor Jesus Cristo você não vê nunca entrando ele fala eu e o Pai somos um a gente está com o mesmo pensamento aqui como é que esse negócio foi o ponto mais do que eu e o Pai somos um Jesus afirma em vários textos do Evangelho de João uma afirmação que no hebraico é impossível ao homem que é eu sou exatamente várias vezes no texto de João Jesus usa essa alusão e um momento muito interessante embora de certa forma repudiado por parte da cristandade Tomé Tomé não está na primeira aparição de Jesus e ele diz eu não vou crer a não ser que eu toque nas suas mãos nas suas chagas bem na segunda reunião que Tomé estava presente Jesus então aparece Jesus fala assim vem cá meu filho então aqui toque e ele tocou havia carne ali e ele se prostra imediatamente diz assim senhor meu e Deus meu então esta esta afirmação ela é contundente e do ponto de vista soteriológico Pablo ela é pelo menos a maior parte não vou dizer a melhor mas a maior parte da cristandade a divindade de Jesus é assunto para nós absolutamente resolvido conquanto todos nós possamos passear pela filosofia viajar pela filosofia até mesmo navegar pela filosofia quando você tocou na questão quando eu falei da coisa do deixa o batom e César até a questão da eu entendo quando ele fala sobre a questão da divindade e assim nós podemos até não entendê-lo como deuses é difícil compreender mesmo ele na verdade são três personalidades com um só Deus um só Deus em três realidades em três personalidades em três ações a gente pode entender dessa forma mas nunca tirar a divindade do próprio Cristo que foi o que ele falou e que foi tácito o eu sou ele se nomeia a si mesmo como eu sou e há um texto só um minutinho outro quando para aproveitar para fazer também a defesa não precisa mas a aplicação da teologia no que diz respeito ao Espírito Santo quando Ananias e Safira eles morrem por mentirem Pedro vai dizer o seguinte mentistes a Deus e logo depois ele vai usar a expressão mentistes ao Espírito Santo igualando tanto o pai quanto o filho e o Espírito Santo então essa é o escopo da fé cristã vamos dizer assim mais entendida ao longo dos dois mil anos de história de cristianismo vou precisar para o intervalo mas aí eu queria vamos para o próximo vamos para o break o papo só está começando eu falei por isso que o Sérgio falou toca esse barco aí eu falei Jesus me dê graça vamos para o break o rápido intervalo vai e volta já já estamos de volta antenados na geral debatendo sobre humanidade divindade de Jesus o tema foi polêmico aqui até nos intervalos teve um ao vivo aqui que a gente fez depois confere lá no facebook do antenados é um papo sempre polêmico eu tenho uma pergunta aqui para os pastores Jesus é sem dúvida um personagem histórico o que podemos entender da sua importância como Jesus histórico vamos lá ele simplesmente está dividindo o antes e depois a era antes de Cristo e depois a era ocidental né sim que a oriental não interferiu sim o grande acontecimento da humanidade não foi em si que até nisso tem polêmica o homem ir à lua mas sim Deus vira a terra é muito do que a gente já falou aqui vira a terra com um propósito e esse propósito ele até hoje é lembrado atitudes frases existem coisas que a gente fala às vezes no cotidiano que a gente diz ah é ditado popular e não são coisas que Jesus já falava naquela época ele influenciou totalmente a nossa sociedade influenciou totalmente a nossa vida inclusive como foi falado aqui todo o ocidente sendo influenciado principalmente o nosso país em si sendo influenciado por atitudes dele por exemplos dele que ele deixou então mudou totalmente a história da humanidade a Bíblia diz que Deus é amor não tem ele é e por esse amor ele sempre atuou antes da vinda do Messias que veio na plenitude dos tempos ele sempre perdoou o pecado dos homens a graça sempre foi presente na terra por amor que ele tem à humanidade então ele criou tanto o sacrifício de animais para que houvesse o perdão então ali estava a graça através da morte dos animais quando ele decide pelo tempo que ele deveria vir na plenitude dos tempos ele envia o seu filho não para trazer a graça porque a graça já existia ele veio para mostrar o tamanho do seu amor pela humanidade porque o homem não conseguia entender a dimensão desse amor por isso o texto de cor e salteado porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênico para que todo aquele que lhe crê não pereça mas tenha vida eterna o homem precisava entender a dimensão desse amor e os animais não podiam refletir esse amor por isso o nosso senhor veio para trazer essa imagem do amor e aí nós contemplamos isso na presença do filho dele a importância do Jesus histórico pastor César já foi dito aqui o Jesus histórico ele de fato faz uma fenda na história da humanidade principalmente no contexto ocidental se você pensar no contexto oriental faz pouco sentido para eles a questão dessa divisão até de contagem de tempo nós temos o ano judaico o ano chinês e aí vamos por aí a parte oriental olha de uma outra forma todavia mesmo a parte oriental olhando de uma outra forma a história vai revelar através de historiadores inclusive que não não se propunham religiosos apenas historiadores Joséfo e outros né Plínio exatamente apontam para a realidade de um Jesus naquele contexto da Palestina naquela história dentro daquela situação o Jesus histórico é esse e a sua relevância tem a ver com fatos da própria evidência da história humana nós estamos aqui discutindo alguma coisa que vai muito para além da questão da de um Cristo ou de um Jesus histórico se existiu se não existiu se é uma figura mitológica se não é essas discussões elas perdem o sentido para nós porque nós cremos tanto no Jesus histórico quanto no Jesus divino no Jesus que vem e dá substância para a fé chamada cristã no mundo todo hoje e pastor Fernando essa influência do Jesus histórico no mundo ocidental ele teve uma influência moral e ética e que influência moral e ética o mundo ocidental recebeu do Jesus histórico então o Jesus histórico ele se mistura com Jesus da fé é difícil a gente criar uma cisão entre essas duas personagens quando você fala de um Jesus histórico que influenciou a ética e a moral você necessariamente traz consigo o Jesus da fé porque a a ética e a moral por si só ela age no ser humano por meio da fé que esse ser humano tem em Cristo ela não é aplicada pela nossa competência humana nós de nós mesmos como diria a palavra de Deus nós não temos a competência porque a carne é fraca então nós sempre iremos cair diante da nossa necessidade do nosso medo dos nossos desejos porque isso é o homem então o Jesus histórico poxa que legal né ele veio fez uma cisão em toda a a questão ocidental em toda a criação do ocidente ele cortou o tempo né criou vários tipos de novos conceitos bacana mas isso só existe por conta do Jesus da fé ele não existe um Jesus histórico sem o Jesus da fé na verdade pelo contrário se a gente parar para analisar o Jesus histórico ele só existe a partir do século XVIII quando se começa a fazer estudos na França da Revolução Francesa através da Revolução Francesa com o Iluminismo e por aí vai com uma tentativa inclusive de tirar essa credibilidade desse Jesus da fé então se a gente parar para analisar quando se cria esse conceito de Jesus histórico não é por uma intençãozinha bonitinha não eles queriam na verdade trazer um conceito cartesiano de quem é esse Jesus esse Jesus existe ou não existe isso aí é uma balela ou não é uma balela vamos dar fim a esse negócio porque eles queriam na verdade até criar a separação entre igreja que era a grande malévola da história desde o período da era negra da era sombria do mundo então eles tinham a intenção na verdade de tirar esse Jesus da parada a intenção era essa eu quero voltar num debate que a gente teve aqui no intervalo que o nosso telespectador não teve presente mas foi muito importante o Hassan ele Hassaki Hassaki disse que Jesus não é Deus e quem acreditar em Jesus como Deus é idolatria é prejudicial a fé verdade desde que se acredita né que existe somente um Deus como é relatado em toda a escritura né que o nosso Senhor é o Messias o enviado e desde o momento que o Deus fala que antes de mim não houve nem depois de mim haverá se entendermos que Jesus não é Deus mas é criatura e quando se presta culto a Jesus você estará tendo idolatria porque somente a Deus dará culto é o que diz então aí João 14 9 né Jesus vai dizendo assim disse-lhe Jesus Felipe há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê ao Pai como dizes tu mostra-nos o Pai ou seja quando ele diz quem vê a mim vê ao Pai e aí ele está trazendo a realidade de uma unicidade de uma integração de uma mesma característica de um mesmo etos de um mesmo ser você não tem como duvidar que ele Jesus e Deus são um só isso é literal eu só ia lembrar daquilo que eu já citei de Tomé quando ele não é repreendido por Jesus porque se Jesus vamos lá vamos dizer que Jesus não é Deus mas é enviado de Deus o enviado de Deus vai obedecer a Deus em todos os detalhes quando Tomé o adora como Deus qual seria a ação de alguém que é obediente a Deus levanta daí meu filho levanta daí eu não sou não eu não sou Deus eu não faço não mas ele não faz isso ele recebe essa adoração então eu entendo e vou vou continuar dizendo eu entendo mas eu acho que você tirar a divindade do Cristo do escopo da reflexão cristã você afeta de maneira muito dramática alguns aspectos da convicção até da salvação porque nós cremos na salvação a partir da identidade do Cristo porque ele é Deus ele pôde salvar pela sua santidade que encontrou a humanidade em Maria então se fez 100% Deus 100% homem para poder fazer essa ponte porque ele mesmo diz e olha é muito sério poder dizer isso eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem ao pai se não vem ao pai se não por mim vem ao pai se não pois é depois eu quero falar então sobre filipenses que acho que dá completude o texto posso ler antes do raza aqui porque eu acho que ele pode fechar com essa com as duas diz assim filipenses 2 5 tem de voz os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus subsistindo no grego original está aqui vamos lá se vier porque o texto está aqui ruparcho ser vir portanto de ir lá estar no grego está dizendo é estar é ser é característica inata a alguém e aí o texto continua subsistindo de forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus ou seja ele se destitui da natureza de Deus e se coloca na natureza humana para quem como homem ele cumpra Isaías e ele vire o servo sofredor aquele que haveria de morrer na cruz do calvário para invertendo o seu sangue sendo o próprio Deus salvar a toda humanidade em relação a questão de Tomé os apóstolos não esperavam Deus que salvava não esperavam Deus que morreria por eles Tomé tinha falta de fé em crendo a ressurreição do Messias certo quando ele entra na casa e enxerga ali a sua visão o Messias ressuscitado já nem com a mesma aparência certo ele tem que provar ele que ele é o Messias que está com as mãos furadas né o furo do lado ele em sua admiração porque o Messias ressuscitou os mortos o qual o pai o ressuscitou ele faz uma exclamação né e como eu posso provar quem estava lá para ver que ele dirigiu o meu Deus para Jesus ou uma admiração e explanou isso para o Deus que ele cria aí isso é elucubrações aí se a gente começar dessa forma aí desculpa aqui eu te amo cara mas aí eu vou estar começando a elucubrar e vou estar entrando no mérito como os testemunhas de Jeová fazem e os mormons infelizmente eu tenho sido educado em ouvi-los sim sim mas aí tem que fazer a intergenção na hora a questão de filipenses usando palavras separadas você vai ter a inclinação para quem quer eu vou então inclinar para mim sub sub a imagem de Deus criado sub sub é de baixo não usupar é não roubar ou tomar por autoridade alguma coisa que não lhe pertence vamos ter uma outra interpretação não é porque ele se esvaziou porque ele era Deus se esvaziou pelo contrário se esvaziou sendo humilde como servo e não quis fazer aquilo que satã tentou é buscar autoridade adoração daí você vai ver encerrando o texto que por essa razão por essa razão dele ter feito a obra que fez Deus o exaltou ele deu um nome como Deus vai receber nome como Deus vai receber autoridade deixa eu terminar só para poder você concluir como é que ele então ele se fez semelhante ao homem e ele diz assim para que ele fosse honrado todo joelho se dobraria toda língua confessaria que ele é o Cristo para a glória de quem? Deus Pai Deus Pai isso foi feito tudo para a glória de Deus vou repetir lá em 1 Coríntios 15 que não se trabalha se esquece de sair de lado ele vai entregar o seu reino a seu Deus Deus é Pai ele está incluindo aí que apóstolo Saúl Paulo está dizendo que ele o Pai é Deus dele e ele vai entregar por quê? porque ele já resolveu o problema do pecado da morte então ele tem que devolver aquilo que pertence ao Pai essa foi a finalidade do Messias então de novo me responde por que ele se faz semelhante ao homem eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim eu acho que o texto está bem no Pai sendo Deus sendo Deus e por que ele ele se faz semelhante ao homem não, não fala sub semelhante ao homem está escrito sendo Deus subsistir esse é português mas é no português não no grego não, no grego não é isso então vamos de novo eu estou lendo no grego eu não estou lendo em outro lugar não subsistindo está aqui não parece que a Bíblia portuguesa não sai para nada fazer um começo iniciar vir a por estar lá estar pronto estar à mão estar quem é estar ele não está falando de estar abaixo não está dizendo que estar embaixo e aí a pergunta que para que que ele por que que ele se esvaziou sendo Deus e se fez semelhante a homem se ele era simplesmente um homem ele não tinha que ser semelhante a homem ele já era e nem precisaria se esvaziar daquilo que ele já era é interessante que ele em toda a carta de João ele vai dizer e a carta de João ela vem exatamente para poder mostrar a divindade de Jesus nada além se eu pudesse ver o seu tempo aqui eu ia ler versículos e versículos dizendo que ele foi enviado que ele não veio de modo próprio que não foi vontade dele foi vontade do pai que ele aprendeu com o pai e ele ensina aquilo que ele aprendeu com o pai então nós não teremos tempo aqui para depender desse assunto que é de uma grande importância com poucas passagens eu teria que sentar a mesa com os irmãos e abrir a bíblia aí eu pergunto como é que ele muitas passagens como é que naquela época haveria outra informação que não é essa de que ele viria eu obedeço o mandamento de meu pai mas ele estava vindo para os judeus ele veio para os que eram seus e os seus não receberam ele tinha que cumprir a profecia vai continuar esquentando cada dia a mais negativo no final a gente vai terminar em paz cada momento cada dia vamos para um break vamos para um break um rápido intervalo não sai daí não pega um biscoito um copo de água um café senta na mesa e volta para cá que a antenada vai e volta já antenados a geral você está de volta aqui falando sobre humanidade e divindade de Jesus quero fazer aqui uma pergunta começar aqui pelo Rassak qual era a concepção judaica do Cristo do Messias que virá começamos por profecias né messiânicas Gênesis 3.15 questão da serpente pisar a cabeça né é até interessante os irmãos sabem no texto hebraico quando diz que a serpente morderia picaria as pés a canela daquele o calcanhar não se refere a ele mas a nós o pronome hebraico ali é nosso calcanhar não o calcanhar dele ele não pode ser tocado mas a sua igreja foi né foi envenenada como a gente sabe a nossa história prova isso quando chama Abraão né ele revela a ele que através da família de Abraão dessa clã ele abençoaria todas as famílias da terra né trazendo já a informação de que o Messias viria dessa geomologia a partir de Abraão daí a gente sabe né que vem Jacó Jacó tem 12 filhos tem 12 filhos formam-se 13 tribos né porque José morre os dois filhos dele entram como como tribos formam-se 13 tribos e dali a profecia de Gênesis 49 dizendo que de Judá viria né de Siló viria aquele que seria o pacificador e por aí em diante então a visão judaica hebraica em si do Messias é um enviado para fazer essa né remissão profética lá em Isaías 53 como os irmãos usam aí o servo sofredor eu entendo que Deus não pode ser servo ele vai ser sempre Deus aquele Deus é Deus né ele não pode ser homem mas ele é Deus exclusivamente Deus não pode deixar de ser Deus mas uma criatura pode ser tá pode ser levado a qualquer plano como ele já tinha existido antes né de vir à terra ele simplesmente o criador todo poderoso que não tem limite inseriu ele dentro de Maria numa visão né de claro de profecias messiânicas ali Ana ali Zacarias pai de João Batista todo mundo esperando o Messias o Messias vem não é isso o Messias agora levanta uma congregação né ele vai vai à procura das ovelhas perdidas de Israel não vai aos gentios por quê porque primeiro ele tinha que montar a casa primeiro ele tinha que fazer a congregação estar unida essas ovelhas não o bode unidas para receber a multidão de gentios que viriam aceitar o Messias e também os outros judeus que criam por exemplo lá dos apóstolos você vai ver que muitos sacerdotes creram nele então a multiplicação de 3 mil para 5 mil dentro da pregação dos apóstolos foi aumentando essa pregação e era de hebreus pregando o evangelho inserindo dentro dessa congregação os gentios existe um texto que eu gosto muito pastor Paulo diz lá em capítulo 10 de primeira coríntias no final ele diz assim que não causemos escândalo a judeus a gentios e a igreja por que ele separa? por que ele faz essa separação? por que a igreja a congregação a oliveira ou a videira a figueira é um corpo espiritual da qual é inserido qualquer ser humano ele não faz acepção de pessoa então ele estava simplesmente trazendo de Israel o começo como povo que deveria representá-lo da qual o Messias viria para inserir as outras nações que crescem no filho dele o enviado para redimir os homens dos seus pecados então eu entendo que judeu se não se converter não entra para dentro dessa mulher vestida do sol que tem a lua sobre seus pés que na sua cabeça tem uma coroa de 12 estrelas para entrar dentro dessa organização é preciso que creia no filho dele creia nele e admita toda a doutrina dele todas as instruções que ele tem como pai a visão cristã é parecida ou é diferente do que a visão judaica? a bíblia diz que ele veio para os seus mas os seus não o receberam mas todos quantos receberam de eles o poder de serem feitos filhos de Deus a razão para isso eu acho que acabou de ser exposta aqui pelo próprio Azar que ele acabou começando dizendo do outro lado porque eles olharam o Messias e viram o Messias também como um homem eles olharam o Messias eles só conseguiam enxergar aquele que se dizia o Messias como apenas alguém que estava caminhando entre eles eles não conseguiam ver a divindade do Messias e Jonas é interessante ver que há muitos historiadores e estudiosos da teologia que hoje já estão chegando à conclusão de que na verdade quando você vê Jesus falar que todo pecado será perdoado no céu e na terra ele está falando aos fariseus e saduceus da época porque eles começam a dizer que Jesus não era o Messias que ele não era aquele que seria o enviado de Deus e aí muitos estudiosos começam a analisar aquele texto e dizem o seguinte que na verdade eles já sabiam que Jesus era o Messias mas que se eles assim o fizessem e reconhecessem até porque Jesus já dava sinais de que não seria o Messias segundo o entendimento deles que era um Messias político que seria um general que tomaria o lugar a visão messiânica daquele momento ela tem muito mais a ver com a questão política política que a questão de fé exatamente por isso como eles olham para esse Jesus e veem assim não, peraí não pode ser esse não pode ser esse Messias nós estamos aguardando alguém que há de nos libertar do poderio de Roma da escravidão de Roma e vai fazer com que nós ganhemos eles achavam que a revolução seria terrena ele seria terrena e ganharia e passaria e passaria a ser uma revolução aonde eles voltariam a ser o império que foram no passado né e eles iriam dominar como eles sempre dominavam no Velho Testamento antes de cometerem tantos pecados e de viverem todos os exílios que eles viveram então quando eles olham para essa realidade de que esse Jesus que se diz o Messias o Cristo ele olha e diz assim não, não pode ser ele não então peraí mas quantos milagres quantas profecias se cumprem na pessoa dele então é melhor a gente dizer que não é porque senão a gente vai perder muito daquilo que nós já conquistamos hoje e eles preferem dizer que ele não é há uma confusão na cabeça de dois judeus ou hebreus sobre a vinda do Messias porque em um lugar em Zacarias diz que ele viria sentado no jumento em Daniel ele vem nas nuvens então eles não conseguiam ver, vem na nuvem vem no jumento indecisão é essa então eles não sabiam que isso eram duas ocasiões são duas realidades distintas a primeira vinda e a segunda vinda a segunda para ser rei agora o judeu está esperando o Messias? ainda ainda estão existe uma diferença muito grande existem grupos judeus que já não acreditam nem mais no Messias o Messias é cada um deles existe uma mas esses não são os judaizantes não são aqueles que vivem mas são judeus mas não vivem o judaísmo não vivem na ortodoxia da lojada não são aqueles que vão para fazer estudos nas sinagogas não vivem isso você vai ver vários pensamentos mas eles estão aguardando o Messias é o famoso judaísmo helinista que você tem muitos judeus hoje que acreditam querem seguir um judaísmo mas na sexta-feira vão para a Umbanda acreditam nessa ou vão para o kardecismo porque é uma realidade mística que está muito atrelada a eles diante de tudo que eles já vivenciaram no passado e essas notícias de que os judeus estão voltando para Israel isso aí que estão até querendo construir o terceiro templo de Salomão já tem maquete tudo tem um terreno até que se não me engano se você olhar isso é bíblico você vai ver terreno que já foi separado eles estão mostrando uma marcação de um espaço próximo à mesquita aquela mesquita olha aí se chama temozia não tem profecia nenhuma que diz até a arca foi escondida justamente para que eles não lembrassem mais dela não usassem ela como idolatria ela foi escondida como escondido o corpo de Moisés para não sofrer idolatria idolatria as igrejas hoje tem algumas tem colocado a arca bastante mas aí é outra realidade isso aí é outra questão é mais um signo do que qualquer outra coisa exatamente é a questão de você usar o tipo para apresentar o antítipo ou seja você pegar uma ferramenta visual e para tentar revelar aquilo que foi revelado no Cristo então hoje em dia no movimento evangélico principalmente o mais recente ele usa muito de símbolos do antigo testamento para confirmar algumas coisas o problema disso é que você pode atrelar a fé das pessoas nos elementos novamente e trazer um sacerdotalismo de novo que não existe a história do ponto de contato e por aí vai e também a motivação com que se faz isso exato porque quando você traz o sacerdotalismo não tem problema nenhum mas quando ele traz o sacerdotalismo junto você traz consigo uma série de outras questões que podem até aprisionar o povo você vê isso em muitas realidades eu até creio não jogando não acusando ninguém mas isso surge também muito sensacionalismo atração de massa isso agrada o homem gosta gosta de modo da música de estar cantando mas a espiritualidade não vem a adoração não vem de cantar cantar é um veículo de adoração adoração é a santidade é a retidão de cada dia a vinda do messias de jesus cristo ele afetou também na liturgia da igreja como é que a gente pode entender isso porque eu vejo agora eu queria entender a vinda do messias afetou a liturgia da igreja se o messias não tinha igreja não é porque hoje você vê igrejas que mantém a liturgia aproveitar que o razzac está aqui mantém aquela liturgia judaica razzac e o razzac razzac e razzac razzac e razzoc razzuc não é bomba não é bomba de chocolate é a curva da prosperidade como diz o amigo meu curva da prosperidade eu digo da liturgia porque eu assisti fiz até um cursinho com eles com esse Nando de Sião que é o Mateus Andona o Marcelo Zandona e ali a liturgia do culto deles são bem judaicos e eles são crer em jesus como deus já fez a circuncisão filhote aí é outro detalhe vai para gálatas e aí isso serve e como é que a gente interpreta isso como o pastor César falou aquilo ali é só uma forma pedagógica de explicar ou tem sentido e é bíblico e é importante fazer aquele tipo de cerimônia de liturgia a minha forma de crer é aquilo que a escritura me indica o apóstolo Paulo em segunda corinthia diz que temo que como satanás enganou Eva tirem vocês da simplicidade devida ao machia então eu entendo o seguinte o evangelho é muito simples é crer pela pregação do evangelho daquela notícia arrependei que o que quiser chegar do reino de Deus o seu representante veio como rei para botar ordem na casa porque estão morando no planeta dele fazendo a bagunça que quer e ele vai tomar o poder uma hora dessa e vai separar os cabidos das ovelhas então eu entendo o seguinte que eu não eu não devo eu toco eu canto né e fazemos liturgias simples muito simples e não queremos fazer com que as pessoas se emocionem botando uma música de fundo quando eu estou pregando para que as pessoas se emocionem quando eu prego pelo contrário isso tem que ser em fé e não por emoção maravilha pastores quero agradecer tá bom só quero dizer o seguinte embora seja eu considere isso muito importante eu creio que o homem é um complexo e a emoção faz parte dele só isso pronto pastores obrigado obrigado aí pela presença de vocês foi uma bênção o papo de hoje tem serviço que você Brasil você que nos assiste tenha sido edificado essa é minha esperança um beijo grande e até a próxima eu já posso ouvir eu já posso ouvir eu já posso ouvir aquele som de celebração não há mais show